Swingirado, Barão, 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 Barão Homem no céu, não se grava, agora nem a mão Bicho no bichão Chegou o bichão Rola Bicho no bichão Bicho no bichão Chegou o 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 bichão Esse ensaio, esse ensaio está se documentando muito. Flavio, pra mim é uma das melhores cantores do país. Já vai no Brasil, vai com o Flavio aí. Cada irmão, parceiro, amigo. Faz pagode também de qualidade, é foda. Pela música sua, que eu estava muito ouvindo aí. Eu não aprendi no teu tempo. A nova, a nova. Era uma parada que os meninos fazem assim. 20 pra parar. É uma onda que faz assim, não é? É uma onda de clima, é foda. Mas olha, você vai puxar aí, tá? Eu vou dançar. Você sempre dançou, não é Flavio? Não, mas é só no clube. Como é fácil de Flavio aí? É foda. Não, tem um sangue. Tem que pegar isso? Não, tem um sangue. Não, tem um sangue. Epa! Aquele é... A gente tá vendo... A gente tá vendo mesmo, não? A gente tá vendo mesmo, não? É, é, é. A trinta é quatro no clube, mas... Pode esquecer esse negócio antigo, porque é meu cachalho. Vamos fazer a nova sua? Então manda. Vou puxar o refrão, você vai lá. Kiká! Essa parte é linda. Kiká! O quê? Kiká! PEDRO ACHUPA! É FLAVIO PEMO! Vai! Kiká! Kiká meu balcã. Kiká! 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 Inversalina, esse cara bota... O cara bota uma cara de sexo na cor. Cara escarada? Cara de... Cara de... Caralho. Rapaz, não tô acessando. Não, tem que ficar ligado, esses caras mandam uma merdida tudo aí, velho. Já? É. Então é melhor limpar. Antigamente é melhor limpar a mão e levar a senhora nesses caras aí. E aqui? Caradão. Então a gente vai de novo. Kika! Kika! Hein? Kika! 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 Abre o negado, a desce e sobe, vai até o chão Sonhar bem, é melhor, é melhor, é melhor, é melhor, é melhor, é melhor, é melhor Eu amareci no tom do suco, eu não quero mais falar Kiká É do Félix Bout Kiká 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Amém. . . . . . . . . Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.